E na hora das compras, hein? Você usa mais o dinheiro ou os cartões aí de crédito, débito? E tem ainda os cheques, né? Olha, uma pesquisa do Banco Central revelou que o dinheiro ainda é o mais usado pela maioria das pessoas, viu? Pois é, e para os comerciantes, essa forma de pagamento é responsável por metade do faturamento. Olha só. Por que você acha que pagar em dinheiro, comprar em dinheiro é sempre mais fácil? Eu acho por causa do juros, né? Hoje a gente está trabalhando, amanhã a gente não sabe se está trabalhando, né? Depois aperta. Não precisa ficar esperando chegar a fatura, às vezes eu posso esquecer, sei lá, já compra e acabou. Tem muita coisa que você pagando com dinheiro, você está ganhando. Então é isso. Por exemplo, aquele descontinho. Aquele descontinho. É, já deu para notar que na hora das compras, a preferência é mesmo pelo dinheiro vivo. Neste supermercado, na zona norte de Arassatuba, cerca de 80% dos clientes são adeptos a essa forma de pagamento. E olha que por aqui o que não falta é maquininha de cartão. Tem várias maquininhas, tem vários cartões, cartões de alimentação, passa todos os tipos de cartão. Quando você investiu nessas tecnologias, você achou que as pessoas usavam bastante? É, eu achei que uns 80% seria cartão, mas está diferente. 80% é venda em dinheiro, 20% de cartão. Recentemente, o Banco Central fez uma pesquisa que comprova essa preferência. Mesmo com o avanço do uso de cartões de crédito e de débito, mais de 95% das pessoas disseram usar também o dinheiro em espécie na hora das compras. 50% de todas as compras são feitas em dinheiro. 45% em cartões de crédito e débito. 4% em outras formas de pagamento, como depósito ou boleto bancário. E apenas 1% em cheques. São algumas variáveis, né? Uma delas é a questão do valor em dinheiro, às vezes tem um desconto, tá? E no cartão de débito, não. Outra coisa é que algumas empresas ainda não pagam os funcionários em espécie. E outra característica também são as pessoas de mais idade e de baixa renda que preferem ter o dinheiro em espécie. Para os comerciantes que lidam com o dinheiro, o maior risco é com as notas falsas. De acordo com a pesquisa, 23% dos entrevistados já se depararam com essa situação. Por isso, a Ana, que é boleira e lida diariamente com o dinheiro, tem alguns cuidados. A gente dá uma disfarçada, mas não tem como. Quando a nota é alta, o cliente mesmo sabe que a gente vai olhar, né? Você tem até um laserzinho que já facilita esse trabalho também, né? É, o laser é mais prático, mais rápido, dá para você ver o que tem na nota que é mais em evidência, né? Se ela é falsa ou não. Eu olho muito a marca da água nela, aquela continuação das linhas no finalzinho da nota. São algumas coisinhas da nota mesmo que, para identificar se ela é verdadeira.